Irã mostra protótipo de novo drone de combate Olá pessoal, aqui é a Dalila Veron quem fala Sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra O Irã explanou seu novo drone Kaman-22 que possui semelhança na aparência com o drone norte-americano MQ-1 Predator De acordo com The Drive, a apresentação do protótipo ocorre cerca de 4 anos depois de um drone norte-americano ter sido capturado pelos iranianos dando ideia a uma possível cópia O Brigadeiro-General e também Comandante da Força Aérea, o Aziz Narizadeh afirmou que o drone de fabricação nacional está equipado com diversos sistemas de guerra eletrônica, ótipos e de combate Fora isso, o veículo tem uma autonomia de 24 horas e seu alcance é de 3 mil quilômetros Recentemente, os iranianos desenvolveram uma demasiada quantidade de equipamentos militares para então elevar as capacidades de suas forças de defesa E aí, qual que é a sua opinião sobre isso? Deixe nos comentários! Se você é novo no canal e ainda não é inscrito, então se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo E se você gostou do vídeo, então deixe seu like e compartilha, pois isso nos ajuda demais E se você quer nos ajudar de alguma forma, mas não sabe como então você pode assinar um dos 3 níveis do Seja Membro e nos ajudar da maneira que você quiser Um forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo!